Deus já está onde precisa estar, Deus já está falando onde precisa falar, olha para mim, Deus já está movendo onde precisa movimentar, e do jeito que está não vai ficar, sabe por quê? Você tem que colocar diante de Deus, porque você dentro da tua alma, em silêncio, você falando assim para Deus, vai na frente, vai mudando, vai transformando, vai colocando as coisas no lugar, vai mudando aquilo que eu não posso mudar, vai agindo Deus, onde eu não posso ir, e Ele falou, eu te respondi, e eu te ouvi, e algo já está acontecendo, algo já está sendo movimentado, algo já está saindo, sabe, da situação que estava antes, e Deus fala para você, não temas, não temas por tudo que chegou até você, não temas pelos resultados, não temas pelas notícias, não temas pelos não, não temas pelos olhares, não temas por palavras, mas crê somente no subnatural, crê somente naquilo que está além do teu limite, eu posso fazer. Está sentindo a presença de Deus? Você está entendendo a voz de Deus? Está entendendo o que Deus está falando aqui para você? Ele falou assim para você, eu vou, eu trabalho no sentimento, eu trabalho no pensamento, eu transformo o pensamento, eu transformo o sentimento, e você vai ver que aonde era para ser humilhação não vai ser mais, você vai ver que aonde era para você se sentir triste não vai ser mais, ouramá sui namanai, Deus já está lá naquele lugar, Deus já está naquele coração, Deus já está naquela mente, Deus já está dentro daquele cenário, você ter apresentado a Deus, e é uma revelação para alguém, dentro de uma empresa alguém, você ter apresentado a Deus, eu falo para você, eu já estou mudando olhares ao teu respeito, já estou mudando, e vai, isso é uma revelação, é uma resposta para alguém, Deus fala para você, você vai chegar lá, não vai mais ser olhado com o olhar desprezo, não. Deus fala assim para uma mulher, aí dentro da casa, você tem sido olhada com o olhar desprezo, não vai ser mais, não vai ser mais, a resposta de Deus hoje para alguém é muito forte, Deus falava assim para ele falar para alguém, já estou mandando te chamar, já estou mudando o coração, alguém vai te valorizar tanto, e vai te procurar e te entregar uma grande bênção. Fique em silêncio, não fale nada para ninguém, porque alguém vai te valorizar tanto, que vai te procurar e te entregar uma grande bênção. Isso é resposta, isso é, sabe, uma resposta forte para o coração de alguém. Queridos, quando nós colocamos algo no nome de Deus, nós falamos até o nome, nós falamos detalhes, nós falamos lugar, e não é aquela oração, sabe, de vingança, naquela oração de maldade, aquela oração de um filho para o pai, falando, pai, me ajuda. Pai, muda esse cenário, pai, muda o pensamento, pai, muda o coração, Pai, muda a situação, por mim eu já nem sei mais como fazer, o que falar, mas o Senhor sabe, e Ele sabe, queridos, Ele sabe fazer do jeito certo, Ele cria situações para fazer do jeito certo, Ele, sabe, Ele vai, Ele muda cenário, Ele muda pensamento, é onde falou que não ia ter porta aberta, vai ter, é onde falou que não tinha jeito, vai ter, é onde falou que não tinha retorno, vai ter, vai chegar a resposta na tua vida, na tua casa, vai tomando posse, vai crendo, Deus fala para você, eu entro dentro desse ministério, eu entro, eu mudo, olhar o teu respeito, você não pediu isso para mim? Eu entro, eu mudo palavras do teu respeito, você não tem falado isso para mim? O Deus de poder, Deus de graça, Deus de poder, Deus de graça, Deus está falando forte com alguém, Deus trouxe alguém aqui para dar resposta, a palavra de Deus fala que Esther precisava se apresentar diante do rei, para fazer um pedido para ele, mas naqueles dias o rei não queria ver ninguém, e ninguém podia ter a presença do rei se não fosse convidado, chamado, mas Esther sabe o que ela fez? Quando ela soube que ela precisava falar com ele, que ela precisava pedir ajuda, porque o povo dela estava passando por uma situação difícil, por um decreto de morte, ela entrou na presença de Deus em jejum, ela ficou em silêncio, naquele momento não era hora de ir lá, naquele momento não era hora de ir lá falar, naquele momento não era hora de agir, naquele momento era hora de orar. Tem coisa nas suas vidas, queridos, que não é, sabe, muitas vezes o desespero já quer fazer nós agir, já quer fazer nós sair, já falando, só para você respirar bem fundo, e primeiro vai e apresenta a Deus e pergunta para ele se ele quer que você faça isso, se ele quer que você vá, se ele quer que você espere, se ele quer que você ainda pense, pense um pouco, e fale para ele, vai o Senhor na frente. Que Esther, a rainha Esther fez isso, ela não se desesperou, ela primeiro falou, vou entrar em oração, em jejum, três dias, depois eu vou lá. E vai acontecer o que Deus quer. Ela se colocou em oração, e uns três dias ela foi. Então muitos devem ter falado assim, ela vai morrer, porque quem vai ter a presença do rei sem ser chamado, é morte. Ela vai passar vergonha. Mas não, queridos, não tem como alguém que se apresenta a Deus primeiro, coloque Deus em primeiro. Coloque Deus em primeiro. Coloque Deus em primeiro. Coloque Deus na frente. E o resultado final, não vai ser para chorar, não vai ser para passar vergonha. A palavra de Deus fala que quando ela foi se apresentar ao rei, acho que quem estava ali, levou um susto e falou, ela vai morrer. Mas quando o rei olhou para ela, Deus já tinha trabalhado dentro do coração. Deus já tinha mudado dentro do coração. E aquilo que era para ele olhar para ela e falar, você vai morrer porque você veio sem ser chamada, ele olhou para ela e sabe o que ele falou? O que você quer, rainha Esther? E estendeu o seto de ouro que estava na mão dele para ela e falou, até se você pedir a metade do meu reino, eu te dou. Isso não é Deus, queridos? É Deus. Isso é Deus. Cuidando dos filhos. Isso é Deus. Movendo os teus filhos. Você acha que Deus não vai te ouvir? Você apresentando o teu casamento, você apresentando a tua família, você apresentando a tua vida, a tua história, com a alma, com a oração. Você acha que Deus não vai ouvir? Vai ouvir e vai ter resposta. E vai ter milagre. E vai ter transformação. E vai ter restauração. Deus não vai deixar você sem resposta. Deus não vai deixar você sem saída. Deus não vai deixar, queridos. Deus não vai deixar o mesmo Deus da rainha Esther. É teu Deus, o mesmo Deus, que está com os ouvidos abertos, que está com as mãos estendidas, e que tem intenção, que tem pensamento de paz para a tua vida. Hoje ele fala para você, não temas porque eu estou lá já naquele lugar. Eu já estou lá naquele coração. Eu já estou lá na mente. Eu já estou naquele cenário. Eu já estou dentro daquela empresa. Eu já estou naquele mistério. Eu já estou dentro dessa casa. E do jeito que está, não vai ficar. Você vai ver o resultado mudando. Meu Deus, que forte. Sinto a presença de Deus. Você fala, vai mudar, filho. Vai mudar, filha. Vai mudar situações aí que parecia não ter mudança. Vai mudar situações aí que parece que não tinha jeito. Vai mudar. Você está sentindo a presença de Deus? Você está entendendo a palavra de Deus? Pessoal, para você até aqui, se foi olhar de humilhação, se foi palavra de humilhação, se foi pensamento de humilhação, não vai ser mais. E até aqui, parece que tudo era para te deixar se sentir só, se sentir humilhado, se sentir humilhado, se sentir desprezado, não vai ser mais. Se até aqui foi para você se sentir muitas vezes sozinho, não vai ser mais. não vai ser mais. Não vai ser mais porque eu mudo. Nada é difícil, nada é impossível para mim. Eu estou falando com alguém, eu quero ler a palavra de Deus que está em Esther. 5, a partir do 2, e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, que tinha na sua mão. Então, entregou e tocou a ponta do cetro. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse que quer Esther, rainha Esther, ou qual é a tua pedição? Até a metade do meu reino te dará. Amado Deus, de poder e de graça, no nome de Jesus, apresenta os teus filhos. Estão aqui, papai, apresentando, apresentando, meu pai, situações, meu pai amado, que parece que vai ser vergonha, que parece que vai ser humilhação, que parece que não vai ter jeito, mas hoje o senhor trouxe eles até aqui para dizer, tem jeito, eu estou no controle, do jeito que está, não vai ficar. Levanta a tua cabeça, Deus, para falar para alguém, porque aquilo que parecia impossível, já estou agindo ao teu favor. Amém? Toma posse, cria. Amado Deus, opera com as tuas santas mãos. Ô, pai querido, opera com o teu poder. Opera em cada área da vida do teu filho, papai. Opera, Deus, em nome de Jesus Cristo. que o senhor, pai amado, venha abrir porta de não tem, que o senhor venha trazer cura, meu pai, mas não tem que o senhor me restituir, meu pai, vida sentimental, meu pai. Onde parece que não tem jeito, vai ter, pai. Você vai cuidar do teu filho, a tua filha, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio em teu poder, na tua graça, Deus, estou aqui apresentando eles com a minha alma, com o meu coração, sentindo, meu pai, a dor dos teus filhos, pai, e apresentando eles ao senhor, e crendo na resposta, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe vocês. Deixe-te o pedido de oração, estou em oração para vocês, a meia-noite, colocando vocês em minhas orações. Deus abençoe, se não é inscrito no canal, ainda se inscreva, é gratuito, aperte a indicação da opção todas, compartilhe essa mensagem, para ir mais longe, não esquece de deixar o teu gostei, que quando você deixa o teu gostei, essa mensagem, é recomendada para mais pessoas. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.